Alegria e a dor, o sentimento não para, pois todo o Vasco... Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Hoje é dia de Caldeirão, hoje é dia de Vasco, meu amigo. O Vasco vai enfrentar o Bahia em São Januário, às 4 horas da tarde. Vamos falar tudo desse jogo, onde você vai poder assistir essa partida, aprovar a escalação do Vasco. Vem aí o que a gente pode esperar do Vasco nesse jogo, né? O Vasco pode entrar no G4 após 44 rodadas, hein, pessoal? Mas antes, já deixa o like, explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco! Ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. O Vasco tem que vencer hoje, hein, cara? Assim que acabar a partida, vai ter pó e jogo aqui no nosso canal para a gente falar do que foi esse jogo contra o Bahia. A sexta colocação aí da Série B com 10 pontos, o Vasco enfrenta hoje o vice-líder da competição Bahia em São Januário, às 4 horas da tarde, jogo com transmissão da Rede Globo, do Sport TV 2 e também do Premier Clubs, né? Não será para todos os estados a transmissão da Rede Globo, vale a pena você conferir aí no horário do jogo que vai passar no seu estado, né? É uma partida de suma importância para o Vasco, famoso jogo de 6 pontos, o Vasco tem que conseguir essa vitória e torcer com um tropeço do Grêmio aí nessa rodada para conseguir entrar no G4, né? Vai lembrar que outros times que estão no G4, como o Novo Horizontino e o Sport, já jogaram na rodada, né? O Sport é o líder da competição com 14 pontos e o Novo Horizontino está na quarta colocação com 12 pontos. Ambos têm 7 jogos aí disputados, o Vasco tem apenas 6 e, caso vença esse jogo, entrará no G4 e, como eu disse, secando e muito o Grêmio nessa rodada. Para esse jogo de hoje, o Zé Ricardo fez algumas alterações no time, né? A principal delas vai ser a entrada do Figueiredo novamente no time titular no lugar do Getúlio, né? Que não deu certo, ficou claro para todo mundo que não deu certo, colocar um centroavante para jogar de ponta à direita, né? Uns maluquices que o Zé Ricardo faz. Mas naquele jogo ali ele deu sorte que o Vasco conseguiu a vitória, porque senão ia cair muito em cima dele por ter escalado um time da maneira totalmente errada, né? E para esse jogo de hoje, ele vai corrigir esse erro aí que ele cometeu. Também vamos ter aí o Palácio, confirmadíssimo para o jogo, está entre os relacionados, vai para a partida, vai ficar no banco de reservas, não vai ser titular, né? Ele que teve um problema no treinamento, acabou sentindo. Era uma grande dúvida para esse jogo, mas está confirmado. Deverá entrar no segundo tempo aí para tentar ajudar o Vasco a vencer o Bahia. Jogo complicadíssimo para o Vasco, famoso jogo de seis pontos. Realmente, o Bahia vai ser o grande teste até então para o Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário tradicional vai oferecer muitas dificuldades ao Vasco. Quando o Vasco estava na Série A, não conseguia vencer o Bahia com tranquilidade. Pelo contrário, né? Sempre sofria com o Bahia. E agora na Série B é outra história, né? O Vasco tem que fazer valer o mandicampo, é favorito sim para esse jogo. Tem que vencer o Bahia. O Bahia enfrentou muitas dificuldades na Copa do Brasil, né? No meio da semana aí quase foi eliminado. E já vai chegar um pouco mais desgastado para esse jogo, né? O Vasco tem que explorar tudo que for possível aí de vantagem para conseguir esses três pontos. O Vasco deverá ir a campo aí de acordo com Globosport.com, com o goleiro Tiago Rodrigues, o lateral direito Gabriel Dias, a zaga com o Juan Quinteiro e também o Anderson Conceição. A lateral esquerda, o Edmar mantido. O Riquelme vai continuar no banco de reservas. No meio campo aí, Yuri Lara. A volta do Juninho no time titular no lugar do André Santos, Nenê, Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo no lugar do Getúlio. Esse será o provável time do Vasco que entrará em campo às quatro horas da tarde para vencer aí o Bahia, né? A gente torce bastante para que o Vasco consiga essa boa vitória porque o torcedor não aguenta mais ver essa agonia que é essa Série B, quer ver logo acabar essa temporada e para isso o Vasco tem que continuar vencendo seus jogos, principalmente quando joga em São Januário, né? A lista dos relacionados, mais uma vez, não conta aí com a contratação Zé Santos, tem um atacante que veio do Marcílio Dias, não foi relacionado pela terceira vez consecutiva aí pelo Zé Ricardo e não vai ficar sequer no banco de reservas, né? É aquela velha pergunta que eu faço aqui para o seu caso Brasil. Eu sei que ele não está assistindo esse vídeo e nem vai assistir, mas é a minha obrigação aqui ter que cobrar essa diretoria. Para que que contrata um jogador se não vai utilizar o cara? Para que que contratou? Para que que fez o scout, analisou os números do jogador e trouxe ele para o Vasco? Para isso, cara, para o cara não ser utilizado, assim como foi com o Luiz Cangá, para quê? Só para desperdiçar dinheiro, jogar dinheiro no ralo. O Vasco já não tem dinheiro, os caras fazem isso. Por mais que seja um jogador barato, um jogador que veio aí quase a custo zero para o Vasco, mas o Vasco perde oportunidade no mercado, poderia ter feito uma análise melhor do mercado, até mesmo no mercado sul-americano, e tentado trazer um jogador melhor que seria mais produtivo para o time, né? Aí traz o cara, o Zé Ricardo, parece que não foi com a cara do jogador, utilizou ele somente no segundo tempo do jogo contra a Chapecoense, e ele sequer vem sendo relacionado para os jogos. Mais uma vez, segue de fora dessa partida aí, né? Na minha opinião, hoje o Vasco vai conseguir vencer esse jogo, ó, 1x0, 1x0, chorado, gol do Raniel, centroavante, né, cara, que vem sendo o artilheiro do Vasco. É aquele centroavante meia boca, mas ele está fazendo um gol, né, cara? Fez muitos gols aí já na Série B, vem salvando o Vasco em alguns jogos, a gente espera que ele faça gol hoje e ajude o Vasco a ganhar esses três pontos. E comemorar demais, o Caldeirão vai estar lotado, o torcedor do Vasco vai empurrar, vai ter transmissão da Rede Globo aí, vai ter uma baita audiência, eu acredito eu. Com certeza o Vasco tem que fazer bonito para aquele torcedor que não tem tanta oportunidade para acompanhar o time, porque os jogos do Vasco da Série B somente são transmitidos aí ou no Premier Clubs ou também no Esporte TV. Muitas pessoas que me assistem aqui não têm a oportunidade de assistir os jogos do Vasco, todos os jogos do Vasco, né, porque não tem condições para pagar um absurdo que é esse Premier, né, cara? É lamentável e hoje a Rede Globo aí vai transmitir o jogo, não queria transmitir o jogo, vale sempre lembrar que eles não queriam aí que o Vasco jogasse hoje, o jogo seria empurrado para amanhã, às sete horas da noite. Isso ia ter uma grave mudança no cenário do jogo, né, cara, na atmosfera do jogo, porque é diferente o torcedor apoiar o Vasco num domingo à tarde, em São Januário, lotado, do que empurrar numa segunda-feira, o cara chegando do trabalho, chegando cansado e ter que ir para o estádio de futebol, sair tarde da noite, com certeza é muito mais complicado, né, cara? Não que o torcedor do Vasco não deixe de apoiar o clube, mas é muito melhor apoiar num domingão, né, cara? Todo mundo tem uma expectativa gigantesca para essa partida, e o que a gente espera é nada mais, nada menos que a vitória do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida, qual o seu palpite. Lembrando, galera, que assim que acabar o jogo, vai ter pó de jogo aqui no nosso canal, viu? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vai se cair na todos, vamos ganhar a Vascão, vamos para cima deles. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.